Um atentado bombista provocou esta manhã 16 feridos nos arredores de Istambul. A ação, que não foi reivindicada, ocorreu quando um autocarro da polícia circulava junto ao edifício do Partido Governamental da AKP na cidade. O primeiro balanço do ataque falava de 10 feridos, mas o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que condenou a ação, referiu que 15 polícias e um civil ficaram feridos após o ataque. Na origem da deflagração estará uma bomba dissimulada numa mota e ativada por controle remoto. Uma testemunha afirma ter ouvido a explosão quando circulava num autocarro. Vi os pneus a explodirem, vi chamas e senti o forte impacto da explosão que foi aqui nesta zona. Nesse momento corremos todos para aqui para ver o que se passava e vimos vários polícias feridos. A polícia turca não se pronunciou sobre a autoria do ataque, similar àqueles reivindicados no passado por grupos radicais curdos de extrema esquerda ou islamitas. O correspondente da Euronews afirma que a polícia está a analisar o autocarro que foi projetado cerca de 100 metros pela explosão. Então as autoridades tentam apurar quem poderá estar por detrás do ataque. Eu acho que sim.